Pessoas para serem vacinadas no Siamis, Pedro Ludovico estava dando volta ao redor do prédio. Pessoas que vieram tomar a vacina contra a Covid-19 se misturavam às que buscavam a vacina contra a influenza A. Seu Eudes era o último da fila e estava disposto a só ir embora depois que conseguisse tomar a terceira dose contra a Covid. Vale a pena, estou esperando já faz dias, se chegar a minha vez, com fé em Deus, nós vamos conseguir aqui. Já o seu Jax veio tomar a vacina anual da gripe. Sim, igual o namorado da minha filha, pegou a gripe, eu conheço algumas pessoas, pessoas no meu condomínio, então eu estou me preparando. A preocupação do seu Jax faz sentido, já que a cada dia cresce o número de casos de H3N2 em Goiás. A maior concentração está em Rio Verde, com 33 casos, seguido por Goiânia com 18. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou 61 casos de influenza H3N2 em todo o estado. O vírus H3N2 é um subtipo do vírus influenza A que causa a gripe comum. Também é conhecido como variante Downing e já está com surto em no mínimo seis estados brasileiros, como Rio, São Paulo, Bahia, Rondônia, Amazonas e Espírito Santo. Mas será que Goiânia também corre o risco desse surto? O vírus influenza é endêmico aqui na região do centro-oeste, como em todo o Brasil, só que nós não estamos na sazonalidade, ou seja, no período de maior circulação do vírus, pois nós estamos no verão. Essa sazonalidade está acontecendo agora no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, onde está tendo-se uma epidemia pelo vírus H3N2. E como nós temos pessoas que viajam até os Estados Unidos e ao retornarem para o Brasil, pode trazer esse vírus, então nós estamos tendo sim essas epidemias em alguns estados e Goiânia não está sendo diferente. Dados mais recentes mostram que a cobertura vacinal contra a influenza no estado está em 73%, apesar de não se ter a certeza que a vacina é eficaz contra a nova mutação. Como os sintomas de H3N2 são parecidos com os de Covid, a orientação é que se busque atendimento médico ao apresentar sintomas gripais, como febre, tosse e coriza. Pessoas acima de 60 anos, menores que 5 anos, portadores de comorbidade e gestantes devem ter uma cautela maior por o vírus influenza, que desde a pandemia do Agua União, são grupos que merecem uma atenção especial.